Estou com a tarde livre. Vamos ver o jogo de beisebol? Na verdade, eu adoraria, mas vou para a cidade ver com a rapaziada. E por que não fui convidado? Pela mesma razão de não convidarmos o Papa. Você não está disponível. Olha, você é recém-casado. Os outros caras são casados há anos e ainda tem que mentir para sair de casa. Ah, é? Eu posso ir se quiser. E não tenho que mentir para isso. Quer dizer que você vai dizer para a Suzane que vai passar seis horas de um domingo num bar, tomando cerveja e assistindo beisebol com um bando de homens? Aposto 50 dólares, que é exatamente o que eu vou dizer. Exatamente? Exatamente, exato. Vai, mãe, isso não é justo. É a mesma coisa que mandar o Eminem para a cadeia por matar o Patrick Schwartz. Nem diz isso, não faz sentido. Exatamente. O que está rolando? Ah, bom, as crianças estão me pedindo a mesada, mas não ajudaram em nada em casa esta semana. Eu pago a mesada se vocês forem legais. Não vou mais pagar só por morarem aqui. É, sua mãe está certa. Sabem que a mesada é pagamento por trabalhar, como no emprego. Se não fizerem o trabalho, não recebem. Obrigada, Nick. Prometemos trabalhar mais esta semana. É, prometemos. E eu prometo pagá-los quando fizerem o trabalho. E o desta semana? Devia eu ter pensado nesta semana, semana passada. Se não pensarem na semana que vem, nesta semana, terão o mesmo problema na semana que vem, como nesta semana, quando poderiam ter resolvido na semana passada. Então a gente vai ficar sem dinheiro da semana passada até a semana que vem? E esta semana? Não tem esta semana. Não entendo por que estão tão preocupados. Vocês têm tudo de que precisam. Mas é verão, precisamos de uma renda disponível. Bom, sendo preguiçosos, vocês perderam a mesada da semana passada. Então eu sugiro a menos que queiram perder a mesada desta semana, que comecem a trabalhar. Entendido? Entendido. Ah, olá, Martin. Oi, Suzane. O que vocês vão fazer hoje? O que a gente vai fazer, Nick? Eu vou ao bar com o Martin num domingo por seis horas, beber cerveja e ver beisebol com um bando de homens. Legal, bom pra você. Viu? Um homem de verdade não precisa mentir pra esposa. Agora paga. Ah, semana que vem.